Glória Sancato com ovo Do céu das gerais A mais linda estrela Do tiju a princesa Me chame de alteza Cãojo, diabo, mulher Negro, diamante Sou Chica da Silva Mas pro meu senhor amado Meu amor é ouro no cascário Cãojo, diabo, mulher Negro, diamante Sou Chica da Silva Eu também conheço o padre Obico Como já lhe disse, é muito estricto Até chegou a acusar-me Mas não vejo ele essa rudeza Mas o senhorito Javier Tampou tem essa rudeza E se atreveu a fazer tanto daño Hablemos de Eugenia Por graça de Deus O padre Obico Bem, eu já tinha minhas dúvidas E agora Eugenia afirma que não sentiu seu olor Hija, todas as pessoas Huelen igual Eugenia vivia no bosque, tío Ela ainda tem coisas de fiera E as fieras Eles têm o olfato muito agudo Pequinha Úrsula Eu sei que teme seu coração muito caritativo E não queres que o padre Obico seja condenado por o que ele fez Mas ele será interrogado por o senhor inquisidor E confesará Se chega a confesar, tío Qual será sua pena? A morte, querida Úrsula A morte Senhor José Maria Sabes bem Que poderia quitaros o posto Hoje mesmo Eu estou avergonzado, senhor conde Sabe bem de os rumores Que corren respecto a vos Em o povo Rumores Que quando são dirigidos A um homem do rei Perjudican ao próprio rei Eu não sabia que a minha mulher Estava disimulando a barriga De ter tantas ganas De ter um filho Que colocou as almohadas Isso foi Eu não sabia nada De a barriga falsa Não o sabiais? Não o sabia Não os disteis conta? Não, senhor conde Não me di conta Aún acostando-vos Todas as noites com ela Como, senhor Ao ejercer Vestos deveres de esposo Acostado sobre o corpo De vossa esposa Não os disteis conta De que eram almohadas? Bem Eu... Eu não me di conta, senhor conde Bem, não temos mais que dizer Eu poderia entregar-vos hoje mesmo Ao senhor inquisidor E creed-me Ele seria Muito menos generoso que eu Mas vos tendrês Uma última oportunidade A atenção ao conde de la barca A vosso abuelo E ao prestigio Do título de vossa família Que um dia Talvez Podrês chegar A heredar Uma última oportunidade Se eu quero, senhor conde Não o decepcionarei Quero a vossa esposa Con barriga Deprisa Esperando um filho Sim, senhor José Maria Só que de verdade esta vez Ou se não Diga E aí De rezar, senhor inquisidor Veo que estáis válida São os nervios Com a família Como deve ser E vossa merced De rezar Não quero ver os angustiados, senhorita Violante Sonrê Ah, sim Agora estáis bem Rezava para ter inspiração, pois agora vou interrogar ao padre Obico Onde? Me prepararam um lugar na Intendencia Por falta de um lugar mais apropriado Até logo Até logo Deus te salve, Maria, e na eres de graça, o Senhor é contigo Bendita tu és entre todas as mulheres E bendito seja o fruto de tu vida, Jesus Santa Maria, Madre de Deus Por favor, por favor, queremos entrar Queremos entrar Señor Inquisitor Que hace esta gente frente a la Intendencia? Los romeros reciben las bendiciones de la señorita Eugenia Están aquí desde que supieron lo que ocurrió ¿Y qué quieren? Matar al padre Obico Matar al hombre que le hizo daño a la joven Puede ver que el número crece cada vez más ¿Cree que puedan invadir la prisión para atacar al padre? Eso seria imposible, señor Maten al padre, violador Matenlo Maten al padre, violador Maten al padre, violador Señor Inquisitor Mate al padre Es un violador Mate al padre, violador Matenlo Maten al padre, violador Señor Inquisitor Debo decir algo Yo confieso que Llegué a pensar la posibilidad de dejar la sotana Porque yo quería Y quiero a la señorita Eugenia más de lo que puedo debido a los votos que hice Sé que no se puede renunciar a los votos religiosos Y me conformé Tanto que me elegí de ella y cada vez estaba más distante ¿Cómo sabéis que hablaremos de la niña Eugenia? Descubrí el crimen del que me acusan gracias a los soldados que me cuidan Pues muy bien, Inquisitor Yo estoy destrozado Tengo el alma en pedazos por lo que le hicieron a Eugenia Soy el primero que quiere castigar al culpable Ni siquiera un sentimiento de perdón logro que aflore de mí La novicia Pia afirma haber visto a vuestra merced Hace días me di cuenta que faltaba una vieja sotana, señor No le presté atención en el momento, pero ahora lo sé Robaron mi sotana El que lo hizo quería hacerse pasar por mí Si sois inocente Ya lo sabremos Pues vos diréis la verdad ¿Cómo? Conozco los métodos de la Inquisición ¿A través de la tortura? No No es tortura Tan solo una manera de hacer que vuestra alma revele lo que tiene dentro Que vuestras palabras se transformen en un mensaje limpio A través del cual se pueda vislumbrar la verdad El dolor, Padre Ubico El dolor El dolor es el camino a la verdad No, 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 no Por lo más sagrado que hay No fui yo Yo esperaba que por ser sacerdote Tendríais más deseos de decir lo que realmente sucedió Yo traje el mecanismo de esa mesa desde Lisboa Y tan pronto llegué Le pedí al señor conde Valladares que se encargase de su ejecución Pues es un aparato indispensable para la obra del santo oficio Yo lo conozco señor Pero por más que me haga sufrir La verdad será la misma No le hice nada a la niña Eugenia Lo que más duele es no estar suelto Para ayudarla con este sufrimiento El dolor hará que diga la verdad, Padre Ubico Quítenle la ropa y póngalo en la mesa, desnudo No, 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 no ¡Gracias! Agora diga Confiesa que atacou a minha filha Eugenia Não fui eu, disse que não fui eu Soldado Confiesa Senhorita, que placer veros Mandou a dizer que tinha urgencia por verme, de que se trata? Si, é que minha filha Úrsula e eu falamos largamente com a minha filha Eugenia E chegamos a uma conclusão Não foi o Padre Ubico quem a atacou Não, mas foi visto Sim, claro, foi visto Um homem com sotana na escuridade Com a estatura, talvez com a contextura física do Padre Ubico Mas não era o Padre Ubico Eugenia afirma que não tinha o olor do Padre Olor? Eugenia foi criada na selva Sabe sentir o olor como um animal E não era o olor do Padre Ubico Debiu ter sido outro homem Ah Cree que estamos cometendo uma injusticia? Sim Eu o sinto E se a chamamos é porque sabemos que a Vuestra Merced Posee muita influência ante o Sr. Inquisidor E ele os respeita muito Eu falaria com ele Me alegra saber que ha interrompido su santo trabajo para recibirme A Vuestra Merced nada le niego Eu vim, pois Estou muito preocupada Certas forças do povo Começam a levantar-se para defender ao Padre Logrou extraer a confesão? Toda a Vuestra Merced Mas antes de terminar o dia, falará Bem, eu só vim avisá-lo Para que consiga a confesão o mais pronto possível Agora me vou Não, não se vai Hable com o prisioneiro Talvez depois de ver-la Ele se torne mais dócil Soldado Cubra as partes do prisioneiro Já estão cubiertas, Sr Vaya, Srta Violante Hablem a solas Se está aqui Se está aqui É porque vino a salvarme Não é certo? Só a Vuestra Merced Pode salvarse, Sr. Padre Ovico Eu sou inocente, Srta Inocente? Não viola a linha Eugenia Nunca lhe tocado Ni un solo cabelo Eu nunca Vamos, padre La ha violado mil veces Por lo menos em pensamento La ha poseído mil veces En sus sueños Não diga que não Fui traicionado Por mi pensamento Não O demonio Entrou em seu coração, padre Não pode negarlo Senhorita Al verla pensé que Su merced me traería Un bálsamo O un consuelo Pero Pero Ahora veo que Quiere verme a sufrir Eu nunca lhe perdonare Que ame a esa salvaje Não só por ser padre Sino também porque Porque não pude amar A sua merced Cállese Como se atreve Sou honesta Sou honesta Agora o veo Senhorita O demonio está En sus ojos O demonio se instalou En su corazón Eu não me dei conta A sua merced Um corpo jovem Viril Um corpo desnudo Como o de Cristo En la cruz Habla de uma maneira Muito estranha De tanto ver Ao demonio adueñarse De alma Senhorita Violante Eu aprendi A percibir O deseo E posso sentir Por sua respiración Su temblor E seu olor Tenéis O olor De as velas Que mandos En el altar Como o incienso Que sale Del turíbulo Agora debo continuar Con mi santo oficio Senhorita Violante Se siente bien Está pálida Me siente Un pouco febril Creo que Necesito ir A descansar Le pediré A un soldado Que la acompanhe No, no No es necesario Yo insisto Pobre padre Antes de terminar El día Confesará Cree que Sea culpable No tiene duda Senhorita Violante Aún no se Por que se usa La tortura Para extraer La verdad Porque la tortura Nunca hace Que la persona Diga la verdad Tan solo Lo que se quiere oír Vamos Confieso No No me torturen No me torturen más Lo confieso Fui yo Yo ya sé Qué ser Señor Es por eso Que me gusta Vuestra forma De ser Tan firme Es aquí Señora Shika Es aquí Que dijo Que esperara Le agradezco Mucho Su merced Jacinto Porque me ayuda En todo lo que necesito Es mi obligación Señora Madre Madre Quiloa Quiloa Me salvó Shika Yo lo sé Yo tengo un mensaje Que darle Quiloa El señor Félix Quiere hablarle Yo no quiero hacer Ningún trato Con lo blanco Porque ahora sé Que el comendador Fue el traidor No fue el Quiloa Fue Damián Damián Pero yo ya Lo castigué No quedó Un pedacito Del desgraciado Para contar La historia Su merced Solo tiene que Encontrarse Con el señor Félix Nada más Yo voy Pero él No ha de conseguir Nada de mí Ahora déjame Hablar con Shika Sola Diga madre Yo hice esto Para vos Hacé Para que se proteja Del mal de ojo De las envidias Ya que no voy A estar cerca ¿Qué me está diciendo Madre? Puede seguir Viviendo en el Quilombo Yo le enviaré Comida Y nos encontraremos A escondidas Yo leí Los caracoles Shika Y mi tiempo Aquí en la tierra Se está terminando ¿Acaso piensa Dejarme sola? Nosotros no somos Dueños de nuestro destino Shika Y yo vine a despedirme A Weshase Madre Todavía tengo Muchos diamantes Y puedo proteger A su merced No Shika Hay que reconocer Cuando el destino Llega a ser Que nosotros No nos volveremos A ver nunca más Nunca 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 Shika Pero quise verla Para decirle Una cosa Que nunca dije antes Y que nunca pensé Que lo fuera a decir ¿Qué cosa madre? Yo siempre critiqué Siempre quise tener Y estoy muy orgullosa De Weshase Y cuando muera Shika Y mis ojos Miren las estrellas Pasé el largo viaje Que sepa el mundo Los orillas Mi último pensamiento Ha de sepa O esa ceja Shika ¿Qué? 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 Não foi difícil encontrar-lo. Não. Bastou que mi capataz siguiera a María Morena quando vim a traerle a comida a sua merced. Eu acabo com a María Morena. Haga o que lhe pareça melhor. Não foi para falar de esa vulgar esclava que me tomou o trabalho de seguirla até aqui. Sino sobre o nosso acordo. Recuerde que ainda não aconteceu a sua parte do acordo. Dijo que me entregaria a María Dolores. Sim, a cumplir. Na primeira parte, a cumplir. Le dije que os separaria e os dois já não estão juntos. A segunda parte é mais difícil, pois depende de que ela já não tenha a proteção de Sheikah. Sim, o sei. Mas de essa maneira é mais difícil. Sheikah continua tendo influência. Cada vez menos. E se me ajuda, posso destruir ela para sempre. Como? Eu me enterei por rumores que o comendador e o conde Valladares vão fazer um viaje aos eixamentos mais distantes. O conde quer ir a conhecer-los. E Sheikah se quedará sola por alguns dias. E que devo fazer? Rampar a Sheikah? Não. Quero a Jacinto, o esclavo de Sheikah. Aquel que sempre o acompanha. Se chama Jacinto. Jacinto, ele sabe todos os secretos de Sheikah. Quero que váia a capturá-los, Sr. Jacobino, pero o quero vivo. Quando parta o comendador, iré a buscar ao esclavo. Asi é que se fala. Eu farei que ele diga o que sabe. Que já é muito. Eu penso que está tomando muito té. E que importa. Necesito tomar té, porque se é o que tenho dentro da barriga, há de disolverse. De que sirve? Recuerde que se casa mañana. En verdad que tiene la mente muy pecaminosa. No é debido a mi matrimonio que tomo el té, sino porque deseo saber lo que hay dentro de mi barriga. Pois si é, Saire. No puedo continuar engañando ao Sr. Javier, haciendo que crea que vai ser padre. É por honestidade. Niña Úrsula, ¿mi padre Ubico já non regresa? Eugenia, padre Ubico confesou que, bien, su merced já lo sabe, se há de quedar preso. Preso? Talvez para sempre, ou algo peor. Não foi o padre Ubico. Eu sentí o olor. Pero que podemos hacer, Eugenia? Que podemos hacer nosotras, débiles mujeres? Vamos a hacer una cosa, trate de mantenerse atenta. Si sente el olor del hombre que la poseyó, avíseme. Pero por favor, no grite, no se exalte. Tan solo dígamelo, ¿lo promete? Si. Eugenia se lo promete. Agora vou a rezar por o padre. Vuestra merced vai a esflotar de tanto té. Que importa. Eu os llamé aqui, señores, porque mañana debo partir en viaje con el señor comendador. Solo esperaremos el matrimonio, porque en ausencia del padre o algún pariente, yo llevaré a la señorita Úrsula al altar. Yo con mi viaje preparado, supe que el infeliz padre Ubico confesou su crimen. Si, reconoció haber violado a la joven Eugenia. Es una prueba más, señor comendador, de la falta de autoridad que reinaba aquí antes de mi chegada. Porque ahora, con mi mano firme, los criminales revelan su verdadera naturaleza. Discúlpeme, señor conde, señor inquisidor, pero tengo otra manera de ver el asunto, pues no creo que confesiones obtenidas únicamente con el dolor sean de algún valor. ¿Vuestra merced duda del santo oficio? Yo amo y respeto a la iglesia, señor inquisidor, pero creo que llegará un día en que la propia iglesia se sentirá avergonzada al hablar de ese asunto. ¿Es una acusación? No lo tome a mal, señor inquisidor. Simplemente creo que todos somos humanos y que, aun su merced, que es dominico, puede cometer errores como cualquier mortal. Estoy de acuerdo con su merced. Sería pecado de orgullo decir que no. Pero el padre Ubico confesou y es necesario determinar la pena. Nosotros sabemos cuál es la pena, la pena usual. La muerte, evidentemente. La muerte es poco para un crimen tan terrible y más siendo considerada como santa la joven Eugenia. Debemos dar una demostración. Estoy de acuerdo con eso. Los violadores deben pagar por su crimen. Lo que pido, señor Conde, es que el padre Ubico sea emparedado vivo. ¿Aún existe una pena como esa? Sí, para crímenes como este. Y en cuanto a la negra encadenada en la plaza, ¿qué haremos? Tiene sed, hambre y aún no muere. Cuando yo llegue, ella tendrá un castigo ejemplar. Será descuartizada. Con todos estos asuntos decididos, pienso que es mejor ir a descansar pues mañana vamos a tener fiesta. El matrimonio. Y nada mejor que un matrimonio para elevar los espíritus y retirar la tristeza de nuestros corazones. No puedo apretar más porque si hay un bebé ahí dentro, como pienso, morirá. Vamos, déjelo. Si todos saben que fui violada y nunca quise otra cosa sino ir a un convento. Veo que el té no ha servido de nada. Todo lo contrario. Me ha crecido todavía más la barriga. Si fuera aire, como dice la negra María, habría bajado. Pues lo mejor que tiene que hacer ahora es casarse y ser feliz. No quiero otra cosa. Estaría dando saltos de felicidad si no fuera por saber que mi esposo no heredó nada y que tendré que vivir bajo el dominio de la señorita Violante. Pobre de mí. ¿Estáis lista, mi querida sobrina? Sí, tío. Tan solo rezaba y le pedía perdón al cielo por ya no poder ir al convento y negar mi vocación. ¿Qué se puede hacer, pequeña? Si no fuera por el inocente que está por nacer, vuestra merced ya estaría allá. ¿Qué té es ese? ¿El té? Lo tomo para calmarme. Estoy nerviosa por el matrimonio. Es natural. Pues habéis sido ella para el convento. Ay, santita mía. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Tiene un salantofia. ¿Puede más? No. 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 Eso es un pecado. No, no. 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 No, no, no. Não, 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 não... Olha, o que é isso? O que é isso? Não entende, não entende isso. O que é isso? Ah, isso. O que é isso? O que é isso? Ah, a sua merced está de pé, que bom Já pude recuperar minhas forças, me sinto outra Então já podemos irnos, né? Sim, meu filho, eu e a sua merced nos podemos ir quando quiser Agora me sinto muito mais aliviado Joaquim, já estás de pé Para o seu desgusto Não se é injusto comigo, eu sempre espero o seu restabilcimento O que esperabais é que eu estivesse morta para quedaros com meu esposo Ei, senhora Joaquim, por graça de Deus, não diga semejante loucura Fuera de aqui, Maria Gracia, fuera de aqui Está sendo injusta Sabe bem que nunca me separarei de vuestra merced Minha irmã atenta contra a minha felicidade Eu quero irme, quero irme, pero sola, sem ela Que Shalá nos ayude Su barriga se desinflou Era aire, puro aire Então meu filho estava feito de aire Que escândalo, Deus meu Silencio 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 Este é um recinto sagrado Respetar a casa de Deus Querida Úrsula, procederemos ao matrimonio sem demora Senhorito Javier Aceptáis casaros com a senhorita Úrsula, minha sobrina? Sim, sim E vestra merced, querida Úrsula Aceptáis casaros com o senhorito Javier? Sim, pois, neste caso... Este é de tio Todavia não he respondido Mas, não é necessário esperar a resposta É evidente que sim Não Não? Minha resposta é não Não? Como se atreve? Senhoras e senhores, todos aqui presentes Perdónenme Pero creo que hubo un terrible engaño Eu acusé ao senhorito Javier De um crime que ele não cometiu Eu não o cometí Não Não Foi um certo dia Estava na selva E vi um ángel que me abraçou Com suas largas alas e me desmai Quando estava desmaiada Soñé que havia sido o senhorito Javier Mas, quando se me começou a desinflar a barriga Já não tive dúvidas Creía haber sido... En fin Haber perdido a inocência Inocência? O que é isto? Mas, agora que veo que tan solo había aire en mi barriga Les pido perdón a todos os presentes Desde o fundo do meu coração Pois não foi o senhorito Javier Quem me abraçou, senão um ángel E o ar que me saiu da barriga Foi uma señal, sim Uma señal do céu Não debo casarme E se ir a um convento Ai, pero que bonitas palavras Minha sofrina é uma santa É outro milagro? Senhorito Javier Você vai soportar essa fronte em pleno altar Não é uma fronte, senhorita violante Sino que minha vocação fala mais forte Vocação? Ou, santita de barro Vua merced deve casarse agora mesmo Não me caso Claro que se casa Ou, a sua merced levará o anillo no dedo O que era, ou não? Não me caso, suelte Claro que se casa Vamos Claro que se casa Vamos Não me caso Inmediatamente, sem vergonza Como se lhe ocorre pelear con a novia En pleno altar? Foi uma señal do céu Como seria esse matrimonio Se os novios já pelean Em pleno altar? De qualquer maneira Se a senhorita Úrsula Não fosse tão religiosa Creia que é uma briga Porque nunca havia visto algo igual É melhor que se encamine Ao convento Quanto antes Nada mais quero En este mundo É a primeira vez Que veo a Irene Nacendo do ventre De uma mulher Porque o que sempre Visto sair É fogo Não pode ser, claro Ai, menina Eugenia Supe o que le ocorreu A sua merced E quero que sepa Que estou muito triste Realmente Me doliu muito Mire Ela mira Ao capitão maior Como se fosse uma fiera Preparada para atacar Vamos En o fundo Todavia é uma salvagem Vamos, Eugenia Foi uma gravíssima ofensa Su merced foi rechazada Em pleno altar Mas eu já lhe havia rechazada Uma vez Sim, mas sua merced É um hidalgo E a sua merced Quem é? A sobrinha do padre Nada mais Su merced Atico requiere Esta situação Hoje mesmo E que quer que eu faça Eu? Vá a sua casa E exija Que se case Com sua merced Agora Violante Mas ela já disse Que não Vá É uma ordem Você está segura Eugenia Era ele Pude sentir Su olor de cerca Foi ele Não foi o padre Ofico Foi o capitão maior Ambos vistos De lejos Podiam ser confundidos Mucho mais Com Sotana Na oscuridade Mas por que O capitão maior Haria algo Tan terrible Querida sobrina Vine aqui Para que me Hagais un favor Pida lo que Quiera Tio Recibida Al señorito Javier Está na sala E quer Hablar Con vuestra merced No tenho Nada que Hablar Con ele Todo Lo contrario Levanto Las manos Al cielo Por não Há sido Obligada A casarme Id Sobrina Mía Conversada Solas Eu estaré Aqui Al lado En este Cuarto Eu não sei De nenhum Candelabro Senhor Conde Pois é Mejor Que Lo busqueis Bien Eu devo Entregarlo Al señor Inquisidor É Mi Deber Senhorita Violante Por orden De su majestade Del rey Don José I A quien Represento Su merced Está arrestada Dica Dica Dica